Apresentando o Chevrolet Classic, ano 2004, modelo 2005, na cor bege. Para choque dianteiro com risco. Caixa de ar dianteira, ponto danificada. Para choque traseiro com riscos. Lanterna traseira esquerda, ponto danificada. Corta traseira esquerda com riscos. Para lamas dianteiro, pontos com riscos. Coa é a dose. Coa é a dose. Coa é a dose. Coa é a dose.